Susana entrou na reta final do tratamento e o balanço não podia ser mais positivo. Comecei a sentir em paz, leve, livre, uma coisa que eu já não sentia há muitos anos, há muitos anos mesmo, posso dizer mesmo, desde os meus sete, oito anos. A Susana está numa fase fantástica de tratamento, está na fase final de tratamento e por isso ela sente um nível de confiança e de autoestima incrível, tem uma maneira forte e segura de falar, interage com os colegas e com ela própria de uma maneira muito diferente do início. Depois de seis meses em Vila Ramadas, Susana sente que renasceu e ainda lhe custa acreditar nas coisas boas que começa a sentir. Para mim é um milagre. Eu falava muito em milagres e acreditava muito em milagres, mas era só da boca para fora. E sentir em mim é um milagre. Posso dizer que pronto, é ter a felicidade. Quando a Susana fala em milagre é fantástico ver e apreciar o brilho que ela tem no olhar, porque ela diz aquilo com uma convicção incrível, porque é uma realidade. Ela chegou cá com 29 quilos, sem esperança, dolorosa, a sofrer, os pais completamente terrastos e hoje em dia ela tem uma relação fantástica com os pais, com ela própria, com os estudos e hoje já tem um sonho para o futuro. Ela hoje já acredita que o futuro é risonho e que ela pode ser feliz. Ela hoje já é feliz e isso é o mais maravilhoso. Mesmo com alguns receios, já se permite desfrutar das refeições. Embora ainda não consiga ingerir muito, que ainda tenha essa dificuldade, mas consigo lidar com a comida mais naturalmente. Ela hoje sente-se, à hora do almoço e do jantar e do pequeno almoço, de uma maneira tranquila, fala com os colegas, já não está a focar-se toda a vida dela à volta da comida. Está a alimentar-se de uma maneira saudável, natural e equilibrada. E tudo isto reflete-se na balança. Passou dos 29 para os 45 quilos. Foi aí que eu ainda senti realmente que eu sou capaz e não me deu mais força porque eu senti-me completamente diferente. A maneira de ver, a maneira de sentir, eu passei isso sem sentir, senti-me completamente diferente. E ao ver aquilo, disse, mas eu quero mais. Eu ainda não estou bem assim. A anorexia é um distúrbio difícil de combater, mas Suzana promete dar luta e acreditamos que tem tudo para vencer esta batalha. A anorexia é um distúrbio difícil de combater, mas 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 é um distúrbio difícil de combater. Obrigado.